Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A TIAGO ANDERSON building noщё realidad Vou colocar o De Jong pra entrar no segundo tempo No lugar do lateral E colocar o Babel também Não precisa nem levar goleiro, né? Dificilmente o goleiro se machucar Colocar o Van de Beek ali mais pra cima Beleza, beleza, esse é o time Tá, agora vou aqui na configuração Seleção de escalação Não utilizada Cadê aqui? Substituição flexível Tá, tá certinho Vamos lá, vamos Salvar o elenco Em cima da Noruega Beleza, certinho Esse é o time que vai a campo Beleza, bora pro jogo Partiu Bora, tá aí as escalações da Holanda e da Ucrânia Tem o Marmolenco Tem o Marlons Provavelmente deve ser brasileiro Tem o Zichenko Timão, Timão Bora lá, bora pra partida Galerinha, vamos tentar bater a meta de 50 likes nesse vídeo de hoje Bora lá Tamo junto E vamos que vamos Vamos começar aí essa série aí Na UEFA Euro aí 2020 No PES 20 Vamos que vamos Esperar carregar Tá aí galera A Euro aí em Munique, né Vamos jogar aí na Arena Munique Tá aí o estádio A cutscene topzera, né Dos times Tá aí o O Van Dijk O goleiro da Ucrânia Bora lá, mano O estádio é Dubai É de Munique Tá aí os jogadores Se perfilando aí em campo Pra Pra execução do hino Vambora Tá aí o hino da Ucrânia O mundo se junta num só grupo E coloca todas as rivalidades de lá Pra você que está em casa Pode se preparar Porque vai ter muita emoção E muita bola rolando Até a gente saber quem será campeão Este estádio é uma maravilha Perfeito pra jogar um grande clássico Olha o jeito que a torcida canta o hino Tá aí a execução do hino da Ucrânia Agora vamos pra execução do hino da Holanda O Hino da Ucrânia Aí os jogadores se cumprimentando Que camisa linda, né Tanto da Ucrânia Como da Holanda, né, galera Tá aí a escalação Escalação da Holanda A gente vai no 4, 2, 1, 3, né 1, 4, 3, 3, no caso Tá aí Escalação Vamos agora dar uma olhada na escalação da Ucrânia Né Tem o Armolenko Tem o Zinchenko, né Zinchenko joga no City Aí vários jogadores Importante aí Do cenário europeu E bora pro jogo, galera Bora pro jogo Vai começar o A estreia aqui da Euro Partiu Começa o jogo Van Dijk e companhia Vamos tocando bem a bola aqui Vamos procurando já os melhores espaços Boa 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 bola no meio Vamos Vamos Boa Ah, errou o passo Strode, mano Vai pressionando Vamos pressionando Zinchenko Foi nada, hein Professor Foi nada Só foi uma pernada de leve Vamos lá Vamos pro jogo Aí o O replay dos lances Aí, ó É, eu deixei a perna Tomou uma pernada Duas pernadas, na verdade Tá aí o jogador falando que não fez Não cometeu a falta Camisa da Holanda é muito bonita, né, mano Esse laranja Top Vamos lá Cobrança da falta Vamos afastar a minha zaga Boa Ah, eu não toquei ali Mas tá bom Vamos lá Vamos apertar aqui A marcação Bela roubada de bola Certinho Ah, Depay Domina ela e protege, Depay Vamos lá Estreia, né Os jogadores estão nervosos E eu também Que tô controlando Zinchenko jogando muita bola aí Boa Ah, o passe foi lá no cara da frente Mas valeu Vamos, sobe aí Boa Vamos apertar Vamos apertar Ganhou aí Ah Olha Chegando a Ucrânia aí, ó Chutou Passando perto Vamos que vamos, hein Vambora, Holanda Primeiro ataque aí Com perigo aí Da Ucrânia Passa pelo meio O cara chutou Mas saiu sem perigo, né Mas os caras já veio, né Arementchuk Nome do jogador aí Vamos lá Vamos dar aquele chutão Lá pra frente Ligar a bola lá No Depay Vamos apertando Na marcação Aí, galerinha Ah, velho Sai da marcação Do cara, mano Fica toda hora Nas costas do cara Lá vem o contra-ataque Apertou aí Apertou aí Ganhou, ganhou Ah, mano Pezinho mole, mano Beleza Escanteio pra Ucrânia A Ucrânia tá pressionando, hein A Ucrânia tá pressionando Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Boa Contra-ataque Ah, Depay Não ganha essa bola aí, mano Era contra-ataque, velho Boa, Van Dijk 1x2, ó 1x2, ó Ó Cadê o time Que não aparece Boa Boa Valeu, valeu, valeu Valeu, Berguins Boa, Van Dijk Só vai Vamos, Depay Vamos, Depay Guarda esse, Depay Na trave, rebote Tá lá Tá lá Gol É da Holanda Memphis Depay Boa, mano Eu pensei que ele ia perder o gol, mano Ainda bem que ele pegou rebote Praticamente ele fez 1x2 Com a trave Memphis Depay Tá lá Uma linda trama de ataque aí da Holanda Ele bateu, chutou na trave Pegou o rebote E guardou Tá aí, mano Ih, eu pensei que eu ia perder o gol, ó, galera Tá aí, ó No lance Uma bela tabelinha aí Uma bela trama de ataque Eu olhei Curtei pro lado Bati no cantinho, né? Pra tirar do goleiro Testou a trave Ele pegou no rebote Fez Tá lá Holanda 1x0 Na Eurocopa Pra cima da Ucrânia Vamos que vamos Jogo de estreia 1x0 aí, Holanda Bora Fim do primeiro tempo Partiu pro segundo tempo Vamos que vamos Tá aí Memphis Depay Guardou o dele Nos acréscimos, né? Vamos lá O time tá nervoso Mas vamos que vamos O maior crânia tem mais posse de bola Nós chutamos 3 Eles chutaram 2 Seno Tivemos Fizemos uma falta, né? Acertamos 36 passes de 28 Beleza Bora aí pro segundo tempo Começa o segundo tempo A ir pra Holanda E Ucrânia Na Euro UEFA Euro Vambora Aê Tamo na vantagem Boa roubada de bola Meu filho Aí É isso 1x2 aqui De novo Vai Boa bola depois Isso aí é nossa Escoteio Escoteio Aquela famosa jogadinha de escanteio Fila indiana, né? Vamos ver Quem é que sobe? Tira a zaga Olha a pancada Passa com o perigo Se essa bola vai no gol Se essa bola vai dentro do gol O goleiro não ia fazer defesa não, hein? Valeu Bela jogada aí Mais um lance de perigo da Holanda Olha A bola passou no cantinho Uma do goleiro Pra cima deles, Holanda Laranja mecânica, mano Vambora Continua apertando a marcação Boa, Van Dijk Boa bola Só vai Ah, ele parou de correr, mano E aí, Promer Não para de parar não, Promer Continua avançando, irmão Boa, ganhamos aí Vamos tocando bem a bola Só passa, filho Só passa Isso Boa Vai Ah, esses cruzamentos aí, mano Cruzamento Cruzei em cima do próprio carinha do meu time Vamos apertando Os caras vão tocando Vamos apertar Vamos apertar Vamos apertar Ah, depo Era falta isso aí, hein, juiz Isso é falta, juiz Ih, eu não roubei Não roubei essa bola, mano Ah, mano Roubou a bola e não continuou Deu continuidade Boa Boa Vai, Depay Vai, Depay Se manda, filho Bolão Para fazer Para fazer Tá lá É gol 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 É da Holanda Benguis Vamos lá 2x0 aí Para a Holanda Na sua estrena O UEFA Euro 2020 Que passe, hein Que passe sobre medida Nada o goleiro pode fazer Tá lá 2x0 Holanda Mais uma vez aí no lance Depay Deu um passe no meio do zagueiro ali O zagueiro ficou sem Sem saber o que fazer E guardou Tá lá 2x0 Vamos que vamos Para cima deles, Holanda 2x0 Vamos lá Vamos continuar pressionando Vamos continuar jogando É laranja mecânica, galera Laranja mecânica Vambora Boa Aqui, ó 1x2 de novo, ó Ó Valeu, Depay Valeu, Depay Você acerta o passe Já era Vamos lá Continuar Marcando bem aqui Boa Boa Torrubada de bola A zaga tá perfeita Da Holanda Boa 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 Vamos Acerta o passe no meio Rapaz Ó as costas Ó as costas Boa Outra linda roubada de bola Essa zaga aqui Vai dar o que falar, hein Essa zaga da Holanda Vai dar o que falar, hein Delight E Van Dijk, mano Vamos continuar apertando Continuar apertando aí Boa Silençam Sai jogando aqui Boa Boa Bola pro Depay Pra guardar, Depay Pra guardar, Depay Tá lá Tá lá Gol É dele Memphis Depay E agora começou a música Ixi É o ritmo É o ritmo Tá lá Uma linda troca de passe Deixou cara a cara O Depay Que ele guardou Ele é matador, né Ele é matador Tá lá 3x0 Na estreia Da UEFA Euro 2020 Que bolaça aí E o Memphis Guardou Tá lá Vamos que vamos E a comemoração deles lá No ritmo E a torcida da Ucrânia atrás Braba, hein Vamos lá Vamos, vamos continuar Marcando Boa Acalmou Boa Isso E fim de papo, galera Vencemos Dois gols do Depay Um gol do Bengrins Tá aí, galera Belo jogo Belo jogo Bela estreia Na UEFA Euro aí Vencemos por 2x0 3x0, quero dizer Tá aí a posse de bola A Ucrânia ficou mais com a bola Mas a gente foi mais Efetivo, né Tivemos quatro chutes no gol No caso foi seis chutes E quatro no gol, né Tivemos Fizemos uma Cometemos uma falta Tivemos um escanteio Tivemos Acertamos 70 passes, né Aí 56 foram certos Tá aí Essas as estatísticas Bora continuar Melhor em campo Tinha que ser ele, né Memphis Depay Tá aí Nota 7.5 Bora aqui pro próximo Esses foram Esses são jogos aí Das fases de grupo Turquia perdeu pra Itália Suíça ganhou do país de Gali Dinamarca venceu Finlândia A Rússia Perdeu pra Bélgica A Holanda ganhou da Ucrânia Por 3x0 A Noruega Perdeu pra Áustria Por 2x0 A Inglaterra Venceu a Croácia Na estreia Por 1x0 A República Tcheca Venceu a Romênia Por 3x1 A Espanha Goleou a Suécia De Ibrahimovic Por 4x0 A Geórgia Perdeu pra Polônia De 1x0 Portugal Venceu a Bielorrússia Por 1x0 E a Alemanha Venceu a França Por 1x0 Beleza Vamos avançar Aí tá Como é que ficou o grupo A Holanda É líder, né É líder Com 3 pontos ganho A Áustria também Tá liderando o grupo Vou mostrar aqui Os outros grupos, galera Tá aqui o grupo A A Itália e Suíça Lidera Grupo B Bélgica e Dinamarca Vão liderando No grupo C Holanda e Áustria Vão liderando O seu grupo República Tcheca E Inglaterra Tão liderando aí O grupo D O grupo E Vem com Espanha e Polônia Liderando Grupo F Portugal e Alemanha Liderando o grupo F E é isso aí, galera Vamos avançar Vamos dar uma olhada Aqui nas informações Da competição Vamos dar uma olhada Quem é o artilheiro Tá aí Memphis Depay Morata Morata Da Espanha E É o Charal Da Itália Com 2 gols Esses são os Os líderes Em Em gols, né Da primeira rodada Aí da UEFA Euro 2020 Vamos agora dar uma olhada Quem É o líder em assistência Tá aí O Rodri Da Espanha Vai liderando Aí o O Rinaldo Com uma assistência E o Depay Também com uma E o Santi Carzola Também vem ali em quarto Com uma assistência Beleza Vamos tá voltando Próximo jogo, galera É contra a Áustria Vamos jogar contra a Áustria Aí Valendo a liderança Do grupo Né Eu acho que o último jogo Da gente é contra a Noruega Beleza E galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Pra tá fortalecendo Cada vez mais o canal Se não for inscrito Se inscreva E ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações E valeu, galera Muito obrigado E Fui Pra cima deles, Holanda Tamo junto Um abraço, galera